Então eu esqueci de falar bom dia, né? Bom dia botânicos amadores! Bom dia botânicos! Olá galera! Essa daqui é o seguinte, até medo de mexer com ela Botânicos amadores Bom dia então Vamos para o segundo bloco do Jornal da Manhã Jornal da Sete do canal Quintal Verde TV Sabadão Essa daqui é a RD-011 Daquelas que nós recebemos de doação lá Vamos examinar o seu plantio Dá para prever que Essa daqui é uma de Estaquia Uma de galho Ou não, né? Vamos ver aqui embaixo Se tem caldex Passando o dedo aqui Ela foi hidratada Faz uns 3 dias O dia da chuva Choveu E o substato está Úmido ainda Então Num exame preliminar Tem pouca areia Deve ter brita Que é da onde veio Tem muita casca de pinos aqui, ó Sem estar triturada Casca de pinos Sem triturar Vai demorar Um bom tempo Para ela se decompor E para ela liberar Os macronutrientes Para a planta Vamos falando sempre Porque tem gente chegando agora Muitos inscritos novos Então temos que repetir Ó Brita Brita só tem uma função Para a Rosa do Exército Causar lesões em raízes Quem passa essas instruções aí Deve ser Seus exterminadores de Rosa do Exército Pessoal que tem Não conseguiu Cultivar uma Aí ele fica aqui Tentando exterminar Quem tem aí E você E as pessoas Inesperientes como nós Vai colocando brita Vai colocando manta acrílica No fundo do vaso Tudo que o pessoal indica Começou a aparecer as maiores Começou na 1 Vai para 2 Já tem aquelas pedronas grandonas No fundo cheio de brita Para ferir raiz Só tem uma função Ferir raiz As raízes não saíram no fundo Mas estão todas circulares Aqui Provavelmente Há um ano atrás Já devia ter sido Trocado Tem umas linhas Que vem aqui De doação aí Umas linhas Que eu não sei Para que servem Essas linhas Ainda não descobri O objetivo De colocar essas linhas Eu usei linhas Desses dias atrás Numa rosa Mas era para envolver A semente A vagem da semente Só que quando A semente estiver pronta Eu vou tirar Aquela Aquela linha Era só para proteger As vagens A semente Mais tecido Aqui Mais umas linhas Não sei Para que é Vou tentar Um dia Eu vou descobrir Para que servem Essas linhas Eu não sei Se foram Não sei Se foi Se era um tecido Que estava aqui Embaixo E ele se decompôs Mas não deve ser Não Porque Tecido Para decompor Tinha que ser De algodão Esse daqui Parece que é sintético Mas em todas elas Tem E tem um aqui Parece que passou A raiz Deixou dentro dele Dentro dela O fio Pela circulação Das raízes Aqui Há um ano atrás Já deve ter sido Feito O desplante As inspeção E o novo plantio Tudo aquele tecido Que eu falei Vamos dar uma jateada Aqui Para clarear melhor Desse sistema Radicular Aqui E a gente Já retorna Com ela mais limpa Ok? Aguarda aí Botânicos Voltamos Um sistema Radicular Bem saudável Porém Eu vou analisar Aqui O que nós Podemos fazer Aqui Tem duas opções Aqui Tirar um pouco Dessas raízes Que estão acima Estão acima Aqui Estão aflorando Substrato Ou nós Retornarmos Ela no mesmo Local Para que Após o inverno A gente Faça uma inspeção Aqui Eu gostaria De ter O mesmo Grau De convencimento Desse pessoal Que manda Colocar Esses Esses Tecidos Aqui No meio E convence Eu segui Esse Esse Botânico Aí Uns Dois Anos E botava A cena Que ele falava E ele falava Que era Para Fazer As inspeções A cada ano Mas como Você vai Determinar O período Quem determina O período É a planta Ela que vai Falar Assim Estou precisando De uma ajuda Aqui É Mas Vamos lá Não temos Esse convencimento Para convencer Tanta pessoa Assim E por nós Sermos Inexperientes Nós embarcamos Naquela teoria Perdemos Uns Uns 3 a 4 anos De cultivo Vamos fazer Uma poda De galho Aqui E plantar Esse galho O que está Está muito alto E nós Vamos reduzir A copa Abaixar um pouquinho Essa copa O que está E A ok selado aqui vamos cortar aqui um pouco acima uma estaquia desse tamanho aqui é o suficiente 10 a 12 centímetros por aí você já obtém a reprodução dela se você deixar um galho muito grande ou um galho com a bitola um galho com a bitola muito muito grossa pode ocorrer que ela não consiga manter aquele galho e você perde a estaquia então nós vamos fizemos a poda aqui não vamos podar raiz não eu vou colocar nesse vaso aqui tem cinco furos aí já está passado uma seladora aqui uma resina acrílica aqui resina não é manta não é só dar resina aqui para não deixar a cerâmica competir com substrato né ficar puxando água todos os vasos nós não aparece a umidade aqui foi passada essa resina ela isola do substrato da ser e nós vamos preparar aqui e voltamos com o plantio botânicos voltamos vamos começar o plantio dela e também o plantio do seu galinho a sua estaquia não tenho muita certeza se substrato será suficiente mas vamos vamos completando ele depois eu tinha preparado ali um uma cuia 30 e eu achei que daria para plantar mas eu resolvi por nessa nesse vaso de cerâmica mesmo o que ele vai ficar até depois do inverno e dá tempo para suas raízes engrossarem mais aí a gente faz a poda projetando um caldex né um chassi tem muita tem somente três raízes grossa e depois nós depois que desenvolver bem a gente escolhe a gente escolhe as raízes que vão compor o chassi e eliminar o chassi aí nós temos mais opções né a gente escolheu mas É, pelo visto, aqui será a conta. E depois que nós fizemos a poda das raízes e as escolhas das raízes mais grossas, nós vamos botar ele nesse mesmo vaso, vamos fazer o desplante, fazer a poda e botar nesse mesmo vaso, porque é um vaso profundo, ele tem altura e ele pode deixar desenvolver bem aquelas raízes grossas. Vamos expor aqui o esterco de gado, nosso NPK. Embora alguns dizem que preferem aquelas bolinhas de NPK. Mas quando você opta por um estilo de adubação e você passa algum tempo e vê que ele está sendo satisfatório. Tem até adubo foliar. A indústria da, a indústria que produz fertilizantes. O pessoal progrediu muito, então eles tem um produto interessante para o seu bolso. não pela rosa, até. Não pela rosa. Lógico, o adubo foliar vai ser... Deve ter um resultado excelente. Vejo... Aqueles produtores lá, que se produzem em escala grande, né? Eles usam somente esses produtos, né? Para eles vai sair... Vai sair barato. Porque a quantidade de planta deles é grande. E eles compram no atacado. Então, não vai causar muito déficit financeiro, não. Mas como nós aqui temos... Uma sem rosa deserto. Eu vou comprar um NPK e vou distribuir aqui. O pessoal usa como medida aquela tampinha de garrafa pet em cada vaso. Aqui na voz. Esse saco que eles vendem, de 30 kg, deve... Deve... Em um mês dá para você adubar umas... Umas mil rosa deserto. Aí depois ele vai fazer aquela adubação só depois de seis meses. Então... Teria que pegar um saquinho pequeno e... Mesmo assim ele ia vencer. Porque vence, né? É um elemento químico. Ok, galera? Está plantada a 011 que nós recebemos de doação. Está aqui já com a sua plaquetinha. E vamos aguardar. Depois do inverno a gente retorna com ela. Iremos retornar com todas. Esse tipo de galinha assim, ó. Você faz pó da apical para despertar ele. Para incentivar e emitir brotações de galho. E a gente vai formatando o seu caldex e preparando a copa. Tá? A copa é mais lenta. O caldex é mais rápido. O chassi é mais rápido. Ok? Encerrando então. Vamos deixar aqui... Vamos deixar aqui como? Não estamos vendo nada. Vamos deixar aqui no cards. No cards nós vamos deixar o 871. que foi uma inspeção. Quando nós descobrimos a rosa deserto 010. Que era também de doação. E foi a parte 1. E no vídeo retrô aqui o 872. que foi a parte 2 da 010. Ok? Parece que a 010 também teve um galinho que eu tirei. Parece que houve dois galinhos, né? E nós vamos produzir no galho. Essa daqui também era uma de galho. Vamos produzir e vamos fazer no seu chassi dela. No futuro ela vai ficar um chassi bonito. Bem formado. E vai alegrar os olhos de quem vê. Aí você dá uma olhada nele assim. E começa a notar o que foi feito. A espoda. O tempo que ele demorou para levar aqui dali. 3, 4 anos. E aí ele vai... Você vai ter uma copa bonita. E vai impressionar quem vir na sua casa. Ok? Eu sou Nelson Guerra do canal Quintal Verde TV. E esse é o segundo bloco do Jornal da Manhã. Jornal da 7. Do canal Quintal Verde TV. Nesse sábado. À tarde tem futebol. Não é na TV não. A gente vai jogar bola. Uma bolinha lá. Só os veteranos. Ok? Então se você chegou agora procurando o rosa deserto. Se inscreve aí. Põe todas. Tem uma playlist grande para você ver aí. Como é que você vai fazendo os procedimentos dela. O tempo. Como você determina esse tempo. Sempre é a planta que indica esse tempo. Você tem que observar o que está correndo. E como você observa pelas folhas. As folhas não estão normais. As folhas tem que estar retinhas. Não pode estar assim. Em conchinha. Ela tem que estar brilhosa. É. E também tem outro jeito. De você olhar embaixo do vaso. Ver se não está saindo raiz lá. Se está saindo raiz lá. Você tem que aumentar a altura do substrato. Tem que subir ela. Colocar mais substrato embaixo. Uns 10 centímetros. 10, 15 centímetros. De acordo com essa necessidade. E plantar ela em cima. E ir desenvolvendo. Aí você vai formando. Com a roda zero. É o jeito certo. O jeito certo. Tem gente que. Aqui eu tirei vários. Vários. Tecidos aqui. Pera da bíblia. Que é só substrato. Terra e areia. Então. Vamos encerrar. Esse segundo bloco. E vamos partir para o terceiro. Aguarda aí. Ok? Assista o cards. Assista o vídeo retrô. Os shorts. Que já começaram a subir. Já. Enquanto isso. Eu vou subir no terceiro bloco. Forte abraço.